Olá, eu sou a Doce Coutinha e tu, como te chamas? Eu sou a Gota Cinzenta. Ah, estou com tanto frio! Esta é a história de uma gota d'água desde o momento em que ela sai da nuvem mãe até que volta ao céu. A Doce Coutinha faz um percurso divertido e tenta de uma forma lúdica transmitir às crianças uma noção de responsabilidade e de capacidade de intervir sobre a ideia da poupança da água. É um privilégio enorme poder participar, enquanto narradora, num projeto pedagógico, artístico, original. Com a música, com a canção, com a voz, com a ilustração, com o piano, com o objeto livre, não o abandonando nunca, nós estamos a embrulhar uma mensagem na arte. E essa mensagem é aquilo que depois as crianças levam para casa e levam de uma forma muito natural, inconscientemente elas captam essa mensagem e é verdadeiramente precioso vê-las no final a cantar connosco e a fazer a sua própria leitura do espetáculo. Como te chama? Perguntou-lhe Doce Coutinha. Com cara de poucos amigos, o aniral respondeu. Toupeira abilhuda. Toupeira abilhuda. A música em qualquer história é talvez um dos elementos mais sensíveis, porque é realmente uma das coisas que pode sensibilizar e ajudar na condição da narrativa. E como estas músicas não são avulso, têm personagens, foi interessante e foi um grande desafio mergulhar devagarinho e descobrir a melhor forma do imaginário ir se compondo. A minha forma de pensar ou sentir as personagens tem sempre um lado um bocadinho pictórico. Eu crio uma imagem a partir do texto, das informações que são dadas, da personalidade que ela eventualmente tem, a sua fisionomia, o que seja, e transporto aqui de alguma maneira, começa até quase por esse lado da imagem, da personagem, e depois é que vou evoluindo para o preciso dizer e do contexto da própria história. Realmente é muito interessante. Tem os cabelos dourados da cor do sol, um dedo branquinho como um lençol, gosta de todos, é bem falante, tem uma perna longa, muito elegante. E as mensagens que nesta história se passam não têm só a ver com sustentabilidade ambiental, têm também a ver com o papel de cada um de nós no mundo e também na amizade. Uma gota é só uma gota, que as gotas no chão, são gotas de chuva que caem no chão, uma gota é só uma gota, que as gotas no serão, são lindos e raios chegados por a vida. E aí, maravilhoso! 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 Obrigado.